Olá, Elivaldo. Bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. A gente deve ficar de olho em Brasília hoje, porque começa na base uma votação muito importante, numa comissão especial da Câmara. O relator do projeto das medidas anticorrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, que é do Democratas, do Rio Grande do Sul, manteve em novo parecer sobre o projeto de medidas de combate à corrupção a proposta que tipifica o crime de Caixa 2, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. A íntegra do parecer foi divulgada ontem à noite no site da Câmara dos Deputados, deve ser debatida, possivelmente hoje votada ainda nessa comissão especial. É como eu dizia, pressionar os nossos deputados, ficar de olho nos nossos deputados, porque essas medidas de combate à corrupção, que é um projeto que foi pensado, elaborado com muita cautela, especialmente pelas instituições fiscalizadoras da aplicação das leis, tendo à frente o Ministério Público Federal, são 10 medidas de combate à corrupção que foram acrescidas, foram sendo acrescidas mais outras medidas importantes, Alivaldo, precisa também de 2 milhões de assinaturas, então a participação popular vai ser muito importante. E nesse momento que o Brasil atravessa toda essa lavagem que está sendo feita, ela é realmente de todas as coisas ruins, ou de parte delas que aconteceram nos últimos anos, é muito importante que a gente fique de olho nisso, esse projeto é muito importante que passe na Câmara dos Deputados. E pela própria tramitação, Nádia, é uma matéria que, como poucas, foi debatida, discutida e surgiu da sociedade. É um anseio da sociedade que foi reproduzido e traduzido nesse projeto que está nessa Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Eu acho que ela deve ser aprovada e até aperfeiçoada em relação ao relatório do deputado Onyx Lorenzoni e ir para o plenário já de uma forma de consenso para que seja aprovada rapidamente na Câmara e no Senado e possa vigorar como lei nacional. Exatamente. A gente vai ficar acompanhando isso de perto. Vamos ver o desdobramento disso de hoje para amanhã. Agora a gente vem aqui para a Teresina, porque o prefeito Firmino Filho reúne secretários já pensando em como administrar o município no ano de 2017 por causa da crise financeira. Nádia, o cenário não é dos melhores. O prefeito Firmino Filho, que é um economista, estuda finanças muito bem, faz projeções. Ontem fez uma reunião, à tardinha, uma reunião semanal que sempre faz com os seus secretários. A boa parte dos secretários, a maior parte compareceu e um dos assuntos foi exatamente esse, de terminar o exercício, terminar esse mandato com a recomendação, Nádia, de aperto total, de controle rigoroso nas despesas, principalmente agora, nesse final de novembro, início de dezembro, quando a Prefeitura vai priorizar o pagamento de servidores, principalmente a segunda parcela do 13º salário dos servidores. Por quê? A crise financeira definitivamente bateu as portas das prefeituras. Existem casos alarmantes, Brasil afora, a gente tem acompanhado pela imprensa, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, outras capitais. No Piauí, graças a Deus, essa situação não chega de forma tão drástica como já está ocorrendo em outros locais Brasil afora. No entanto, o prefeito faz para 2017 um cenário nem um pouco animador. Mas, com relação a obras em andamento na capital, a prioridade é de concluí-las o mais breve possível, principalmente a essas ligadas ao sistema de transportes coletivos, como os terminais de integração e os corredores de transporte. Os corredores, né, Livaldo? Os corredores precisam ter terminados. Olha, o Terezinense tem penado, viu? Em horários de pico, passar aqui na Miguel Rosa, pertinho do cruzamento com a Joaquim Ribeiro, passar na Kennedy é complicado. A gente sabe que toda obra traz um transtorno para depois trazer uma melhoria, mas está demorando também para terminar. Tá, tá. Deu uma parada, não tenho a menor dúvida. Mas a Prefeitura promete aí, até o final do ano, concluir essas obras ou, pelo menos, adiantá-las. Agora, com relação à equipe, o prefeito prefere continuar fazendo mistério. Mas, esta semana, ele deve confirmar exemplo do que fez semana passada com o secretário Kleber Montezuma, definir mais dois ou três secretários de áreas tidas como fins importantes, estratégicas para a Prefeitura. Por que antecipar esse anúncio? Exatamente para evitar especulações ou um clima de instabilidade na própria secretaria ou órgão público. E esses setores poderão ser saúde e, possivelmente, as finanças e planejamento. São secretarias que anunciam logo, evitam qualquer especulação e deixam para a próxima semana, início de dezembro, daqui aos 15 dias no máximo, o anúncio de toda a equipe. Sobre confirmações, o professor não foi anunciado assim oficialmente pelo prefeito, como ele fez com o professor Kleber Montezuma na CEMEC. Mas, Charles Silveira será, novamente, secretário de governo da Prefeitura de Teresina a partir de 2017. E a possibilidade também de Silvio Mendes assumir a saúde. O Austin Bonfim também continuar na equipe. O Austin Bonfim, 100%. Silvio Mendes, 99,9%. A Cerda tem 0,1% de chance de não ser, né, Livaldo? Vamos falar agora sobre essa discussão dos governadores com o presidente da República. A gente tem acompanhado a repatriação dos recursos e a divisão desse bolo para os estados. Como é que está isso, Livaldo? Olha, hoje uma reunião importante no capítulo dessa novela. Poderá ser até o capítulo final. O presidente Michel Temer recebe governadores, com presença, inclusive, do líder desse movimento dos governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, para tratar desse assunto. Para exatamente evitar a judicialização desse pedido dos governadores de pleitear a parte referente à multa da repatriação. O presidente Michel Temer, como tem sido um político habilidoso na relação com o Congresso Nacional, por exemplo, deve fazer o mesmo em relação aos governadores e prefeitos e acabar de vez com essa novela que tem repercutido bastante e até causado algum tipo de desgaste no governo federal, especialmente no presidente Michel Temer. Muito bem, Livaldo. Daqui a pouco tem mais. Ao meio-dia no Jornal do Piauí, Livaldo traz outras informações e a cobertura completa dos fatos políticos dessa manhã. Com certeza, Nália. Até mais tarde.